Entrou no meu peito um amor sem igual Em ver a sua festa colorida empolgando a avenida É você, imperial, com a fibra do teu povo Honrando as suas flores faz a gente cantar Com a fibra do teu povo Honrando as suas flores faz a gente cantar Imperial, imperial, imperial! Alô família imperialista, vamos sacudir esse campeonato Derramar nosso sangue, nossas lágrimas e nossos suores Ô simbora, né? Foi na magia das cores Eu vou, eu vou, colorindo a cidade Eu vou, eu vou, eu vou Com o pincel do divino criador Na magia das cores Eu vou, eu vou, colorindo a cidade Eu vou, eu vou, eu vou Com o pincel do divino criador Hoje na passarela Mão dela vem a mim, imperial Que legal Se manifesta a natureza nessa mais pura beleza Vem cantando o nosso carnaval Sujecão O pincel do divino criador O pincel do céu Que vem trazendo a deusa íris Que vem sambando Ao som da bateria O pincel do divino criador E o povo inteiro aplaudiu Esse momento dentro Para a história do Brasil O pincel do divino criador E o povo inteiro aplaudiu Esse momento dentro Para a divina divino criador E usando as cores Valeu dia Fazendo a arte e coesia Carne e Miranda Encantou o cenário mundial O céu azul e frio A roupa branca da paz A escuridão se apagou A alegria geral Eu canto, eu danço Eu balanço, eu passo O sacudir Vou desenhar Eu vou pintar o sete Aqui no AM Eu canto, eu danço Eu balanço, eu passo O sacudir Vou desenhar Eu vou pintar o sete Aqui no AM Foi da magia das cores Eu vou, eu vou Colorindo a cidade Eu vou, eu vou, eu vou Com o pincel do divino criador Mas hoje Hoje na passarela Tão bela vem a mim imperial Que legal Se manifesta a natureza Dessa mais pura beleza Encantando o nosso carnaval Sentando o nosso carnaval O céu que vem trazendo a Deus raiz Que vem sambando Ao som da bateria O portinário retratou O portinário retratou e o povo inteiro Aplaudiu esse momento quento Para a história do Brasil O portinário retratou e o povo inteiro Aplaudiu esse momento quento Para a história do Brasil E não sei o que que é O stando Usando as cores A alegria A lembra E a Alegracia Aqui no IAMI Eu canto, eu danço Eu balanço, eu bato, sacude Vou desviar, eu vou pisar o céu Aqui no IAMI Da magia da sua Eu vou, vou, colorindo a cidade Eu vou, 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 com o pincel O divino criador da magia da sua Eu vou, vou, colorindo a cidade Eu vou, 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 com o pincel O divino criador